Tiago Neves, pé esquerdo, bateu! GOOOOOOOL! É do Fluminense! Tiago Neves na cobrança de falta! Ele mandou um foguete no canto esquerdo do goleiro Renan! Ainda tocou na bola o goleiro do Inter, mas não evitou o primeiro gol! 1 para o Fluminense! Tiago Neves com a número 11 cobrando falta! 0 para o Inter! Gol saindo aos 36 minutos do primeiro tempo! Se recuperou e tenta sair para o jogo na base do contra-ataque! Davi, olha que lançamento do Davi para o Rafael! Vai embora livre! Dominou, entrou na área, pode fazer, bateu na saída do goleiro! GOOOOOOOL! É do Fluminense! Rafael com a número 2! Aos 4 minutos! Bola rolando no segundo tempo! Olha que enfiada de bola para o Davi! Ele tinha condição legal, veio de trás! Rafael dominou, ajeitou o pé direito, bateu no canto! Fazendo o segundo do Fluminense! Passe do Davi! Gol do Rafael! 2 Fluminense! 0 para o Internacional! Alexis Cobar! O Roger arrancou pela esquerda, o lance é bom! Tem o Tio e livre, ele faz o cruzamento para o Tio e vai sair o gol! GOOOOOOOL! É do Fluminense! Rodrigo Tio e com a número 9! Estava sozinho dentro da área! Olha a arrancada do Roger pela esquerda! Ele fez o cruzamento! Tio e só tocou tirando do goleiro! 12 minutos! Segundo tempo de jogo! O Fluminense faz o terceiro no Maracanã! 3 para o Fluminense! 0 para o Inter! Alexis Cobar! O mínimo que se pode exigir de um time é a atenção!